Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos Estou morando em Seattle, né, desde que eu fechei meu match com a segunda família, depois do rematch E continuei aqui depois do programa E cara, tá uma loucura Mas em Seattle, né, Washington State, tá muito foda com esse novo vírus da corona Porque o coronavírus veio pra acabar com a gente Veio pra fazer o apocalipse zumbi, tomar todo mundo E quem só vai sobreviver é o pessoal lá da casa do BBB 20, entendeu? A gente tá foda porque Ontem foi anunciado pelo governador aqui das áreas de King Counting Outros Countings, que é tipo o Estado De que locais que tenham capacidade de 250 pessoas deveriam fechar Porque, né, quanto mais gente, maior a chance das pessoas transmitirem a doença E eles querem, né, diminuir o máximo possível Pra quem não sabe, aqui no estado de Seattle Foi no estado de Seattle que a primeira pessoa morreu Inclusive, perto da minha casa Que tem uma facility que é o asilo E uma senhora, ou um senhor, estava com a doença E acabou transmitindo pros outros senhores E as escolas cessaram Então as kids estão em casa As empresas fecharam Tiveram que mandar a galera trabalhar de casa Todo mundo em casa Então tá as crianças, tá os pais E tá as babás, as au pairs Tá foda Porque, gente Se quando a nossa kid fica um dia sem aula Imagina seis semanas Sim, porque o primeiro anúncio foi de que Ficaria recesso as aulas por duas semanas 14 dias E agora, eles anunciaram Acabaram de anunciar duas horas atrás De que agora serão seis semanas até abril Dia 18 de abril Mas que poderá se prolongar Gente Como que eu estou no chão Porque, cara As crianças estão em casa Os pais estão em casa Os locais estão fechados Tá inverno ainda Então você só fica em casa com essas crianças Você só fica por aqui Mas Deus sabe de todas as coisas, né Então O que me ajuda É que eu não sou a única que tá, né Se dando mal nessa situação Sorry pra falar isso Eu sei que é todo mundo Graças a Deus Eu ainda tenho Os pais das crianças Que são os amores Eles estão fazendo de tudo pra dar certo Tentando que seja Tem atividade com eles E da maneira que também não seja muito cansativo Pra mim Porque com certeza vai ser muito mais cansativo Pra nós que ficamos com as crianças E pra nós que não somos os pais, né Porque os pais fazem o que eles quiserem Entendeu Eles estão com as crianças em casa Se quiser dar televisão dá Se quiser ficar no celular ficam Mas pra gente muda muito E é complicado E aí, gente Todo mundo foi pro mercado Todo mundo foi fazer o quê? A compra do ano, na verdade Porque agora tem vários locais Sem papel higiene Enquanto eu fui comprar Você tem que pegar um vídeo Isso é muito louco, né Eu sei que as pessoas estão pensando Que elas vão comer papel higiênico Mano, se não tiver papel higiênico O máximo que vai fazer É lavar sua bunda Entendeu? Só vai no banho Tá foda Os americanos não querem Que os médicos Programem futuras viagens Porque eles não querem Que fiquem sem médicos Aqui pras pessoas Aqui em Seattle Principalmente Tá acontecendo isso Porque a gente é a costa Então, aqui é o local Dos Estados Unidos Mais próximo à Ásia Então, aqui tem muito coreano Aqui tem muito chinês Aqui tem muito japonês Aqui tem muito asiático Só tem asiático aqui, inclusive Principalmente University of Washington Só dá eles Tanto que também teve gente Da Universidade de Washington Que teve a doença Não sei se morreu Porque eu não li nas notícias Quem programou viagem Pra ir pra Disney Ou quem programou Pra ir em shows Tudo foi cancelado A Disney vai fechar Até o fim de abril A Broadway New York Vai fechar Até o fim de abril No mínimo Até o fim de abril Eles não sabem Se vai ter que prolongar Os jogos De basquete Qualquer jogo Que foi cancelado Também Até o fim de abril Porque, né Sem as pessoas poderem ir Não tem porquê Tá aberta E vários locais Várias empresas Estão fechando Mandando o povo Trabalhar em casa E eu não sei, gente Acho que o único local Que tá ganhando dinheiro Com tudo isso É o dono Da empresa De papel higiênico Não é mesmo? Porque, gente Papel higiênico O pessoal Foi lá e o quê? Tomou tudo das lojas Eles não tão proibindo As pessoas saírem de casa ainda Só os locais Foram realmente proibidos Antes de abrir Gente, o que tá acontecendo? O apocalipse zumbi chegou Eu achei que estaria morta Nessa época Porque eu pedi a Deus Que eu não quero passar por nada disso St. Patrick's Day Coitada Esse feriado Que era o feriado mais legal Nos Estados Unidos Não vai mais existir Esse ano Eu acho que as pessoas Mais velhas Realmente Precisam se tomar cuidado Passou um senhor Aqui na minha frente Deu até dor no coração Eu acho que eles realmente Precisam ter Tomado mais cuidado Por ver que Os idosos Realmente estão morrendo Por enquanto Aqui não teve nenhum caso De uma pessoa De uma criança Ter morrido Eu acho que também Se uma criança Tivesse morrido Aí sim Seria bem pior E os doentes Aqui estão morrendo Eu não sei como Que tá no Brasil Mas ouvi dizer Que ninguém morreu Aqui onde eu moro Foram confirmadas 26 mortes Uma coisa que Eu ouço muito dizer Eu ouço muito É dizer que as pessoas Aqui de Seattle São muito Dramáticas Então Eu não sei como Tá nos outros estados Eu sei que Nova York Também tá Tá meio assim Eu acho que as bordas Estadunidas estão desse jeito Porque é entrada de pessoas Então Tem muito turista Tem muito De tudo Tem aquela mistura Eu acho que Mais no meinho Dos Estados Unidos Deve estar Bem mais tranquilo Que as pessoas não vão Lá pro Ohio Lá pra Ohio que te parta Lá pra Ida Roo Esses lugares Muita família Tá cancelando o MET Com as Alperes Que estavam nos países Delas de origem Porque eles não querem Ter contato Com outras pessoas Estão com medo De trazer Contrair a doença Porque Já vem de um país De fora Vai pegar avião Onde Muita gente Foi a partir do O avião Que trouxe O vírus Para as pessoas Então Eles estão Castelando o MET Eu fico Eu fico muito triste Porque eu sei Quantas meninas Que já estavam Pudejando E chegaram aqui Se sentem Aí tipo Vem o balde De água fria A coronavírus Veio pra acabar Conosco Aí não vai A doença Ah um carinha aqui Passando de máscara Né Um asiático Pessoas de locais Que tem menos de 250 pessoas Estão abertos Tipo Pizzaria O povo tá usando máscara Tá usando luva Uma coisa que Foi um anunciado Acho que pelo governador Ele disse que A doença veio Pra trazer as pessoas Mais próximas Então várias pessoas Estão indo visitar As famílias Né Os amados deles Eu não sei como Porque ninguém tá pegando avião Então deve ser mais próximo As pessoas finalmente Estão lavando as mãos Ele disse Então acho que Também as pessoas Devem estar roendo Menos a unha Você deve pensar mil vezes Não porque Coronavírus Coronavírus não aqui E mano É foda Porque Cara É trabalho pra todo mundo É trabalho pra Pra todos É foda Aí que a gente percebe O quão importante É a vida social Que viver recluso É difícil Todo mundo tá perdido Ninguém sabe o que fazer Ainda tem que continuar a trabalhar Porque se não trabalha Não faz dinheiro E aí Vocês sabem muito bem Quem mora aqui nos Estados Unidos Que americano é Movido a dinheiro Americano é movido a trabalho Eu fico frustrada Porque a gente tem planos A gente quer fazer várias coisas E aí tipo Tudo vai água abaixo Né Não Mas assim Eu comprei um voo Porque eu não sou boba Gente Tá muito barato Sério Tá muito barato Eu creio que até lá Vai dar tudo certo E é em abril Espero que não seja cancelado Porque é que nenhuma pessoa Diz isso aí If I die I die Se eu morrer Eu vou morrer Então é isso gente Se você não me segue No Instagram Meu é cat com K Inscreve aqui no canal E deixa o seu gostei Gente Porque eu tô aqui No estacionamento Fazendo esse vídeo Porque eu não queria ir pra academia E eu não tenho o que fazer E tá uma boa luz Pra gravar um vídeo É isso gente Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau